Música Escolas Judiciárias Eleitorais do TSE e do TRE do Distrito Federal realizaram mais uma palestra do curso de Direito Eleitoral Preparatório para as eleições de 2014. Dessa vez o palestrante foi o ministro do TSE Henrique Neves. Participaram da palestra magistrados, advogados, servidores da Justiça Eleitoral e estudantes. O ministro Henrique Neves falou sobre análise jurisprudencial da captação ilícita de sufrágio, compra de votos. O ministro apresentou diversas decisões, explicou como tem sido o entendimento da corte e deu exemplos. O candidato, ele naturalmente vai tentar ser um pouco esperto, ele dificilmente vai falar, estou lhe dando esta bicicleta para que o senhor vote em mim. Mas ele entregaria a bicicleta e diria, estou aqui entregando a bicicleta e lembre-se de mim. Não houve o pedido de voto, vai ter um pedido de lembrança. Tudo isso são questões que, óbvio, a Justiça não pode ser cega a este ponto e não pode deixar de verificar que o especial fim de agir, ou seja, a entrega do bem-estar, sim, condicionada a um comportamento, a uma ação, a uma reação do eleitor no sentido de votar naquele candidato. Henrique Neves disse que para condenar alguém pela compra de votos a prova tem que ser evidente, não pode haver dúvidas. Quando a compra não é realizada pelo próprio político, para caçar o mandato dele é necessário provar que o beneficiado tenha conhecimento do ato praticado, por exemplo, por um cabo eleitoral. E disse o que acontece com o político que pratica esse crime. A legislação prevê que quem pratica a captação ilícita de sufragio sofre a multa de 50 mil ofis, que na realidade hoje corresponde a 50 e poucos mil reais, e a caçação do registro ou do mandato. O ministro lembrou que o TSE já caçou o mandato de diversos políticos por esse motivo. O curso preparatório para as eleições de 2014 possui três palestras. A primeira foi realizada pelo ministro Dias Toffoli, vice-presidente do TSE. Ele falou para cerca de 100 pessoas sobre as resoluções para as eleições de 2014. A última está marcada para o dia 11 de abril com o tema O Valor dos Partidos Políticos na Ordem Constitucional Brasileira e vai ser apresentada pelo vice-procurador-geral eleitoral Eugênio Aragão. Vamos falar agora de audiência pública.